Esta é a área de preservação permanente que vem trazendo muita dor de cabeça para os moradores da rua Peregrino Alves dos Santos. São várias as reclamações, principalmente no que diz respeito ao rio. A rua está em processo de erosão. Existe um projeto para se fazer um tratamento de limpeza, de fazer um muro, um paredão de arrimo, um muro que pare com esse desmoronamento que está tendo. Então o que está acontecendo? Nós estamos cansados porque foram várias pessoas que já passaram. Uma hora a prefeitura fala que é o loteamento, outra hora o loteamento fala que é da prefeitura. Uma hora vem o pessoal da Copasa, fala que é eles. Então assim, ninguém sabe ao certo quem é o responsável para se cuidar dessa parte. A Ângela disse também que a água da chuva que vem do loteamento escoa no rio e muitas vezes invade as casas. Inclusive o meu vizinho filmou, ele fez uma filmagem que a água invadiu e ela não tem para onde escoar. Ela caiu todinha na lateral do rio, onde meu marido vinha fazendo uma barragem com madeira, com pedras, com tudo. Só que mediante a chuva, o volume de água que desceu do loteamento foi aonde acarretou a erosão. Porque agora o que acontece? Está tendo a infiltração de água por baixo. Outro transtorno mencionado pelos moradores diz respeito à manutenção da área de preservação permanente. O mato está alto, o que ocasiona a proliferação de bichos peçonhentos. Principalmente a gente ser olhado como rua. Primeiro lugar, porque nós não temos o asfalto, começa por aí. As bocas de lobo não são o suficiente. O desmatamento, a limpeza do terreno, quem faz somos nós vizinhos. Entendeu? Meu marido faz, o vizinho de baixo, o marido da Adriana faz. Entendeu? Os vizinhos, além de tudo, eles vêm e jogam comida, sobra de lixo, resto de carne. Entendeu? Sem contar os bichos peçonhentos que nós temos. Sapo, rã, cobra, escorpião, tudo que você imaginar tem. E inclusive tem até animal agora do lado de lá, que é vaca, cavalo, que eles invadem para o lado de cá. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o gerente da Divisão de Planejamento Urbano e Projetos da Prefeitura de Andradas, William José de Souza, que falou primeiramente sobre o problema do escoamento de água da chuva, que está causando a erosão na rua. Esse loteamento tem acesso pela Pregnal do Santos, que é uma mão única pela questão da dimensão da rua. E foi detectado esse problema do volume de água que já é existente na região, que estava causando um problema de erosão na rua, na parte lateral, onde já existe um curso d'água. Então esse curso d'água vem provocando uma erosão nessa parte de sustentação da rua. E também tem o volume da própria rua Pregnal do Santos, na parte superior, que desce esse volume das chuvas e cai logo nesse trecho com o problema. Entramos em contato com os empreendedores do loteamento lá. Eles, por ter esse acesso para essa rua, eles também vão fazer um trabalho também coletivo junto com a Prefeitura para poder fazer uma contenção dessa rua com o muro de arrimo, porque nesse local onde está tendo esse problema vai ser feita uma caixa de contenção de águas pluviais. Então, num momento de chuva como esse que a gente está tendo agora, essa água seria entancada nesse período agora, nesse tanque, para liberação ao longo do tempo, para não ter um problema maior na parte dos bairros que estão na parte mais baixa do trecho ali. Com essa execução dessa obra, o problema da rua que está tendo esse afundamento vai ser resolvido, porque vai ser feito compactação, a estruturação lateral da rua e uma nova camada de asfalto por cima. Então, a questão da rua fica resolvida. E também, junto com isso, a questão da água que corre na Pelegrinal dos Santos, que vem da parte de cima, também já vai ser canalizado para essa caixa de contenção. Então, acredito que o problema seja sanado tão logo que seja executada essa caixa. Disse também que, atendendo a solicitação dos moradores, esteve no local para fazer uma vistoria e constatou que há um descarte incorreto de entulho nas proximidades do rio, o que é proibido por lei. Vai ser realizada uma limpeza nessa área, retirar esse entulho, porque esse entulho não está ajudando em nada a estruturação da rua ou resolver o problema. Ele está agravando a questão ambiental da localidade ali. Então, vai ser feita uma limpeza, retirar a vegetação que está em um porte acima do que está previsto na lei, no Código Ambiental, fazer a limpeza da área para, posteriormente, executar essas obras de infraestrutura no local. Com relação à proliferação de bichos peçonhentos, realçou que, mesmo possuindo uma placa no local, informando que se trata de área de preservação permanente, algumas pessoas insistem em jogar lixo nas proximidades. Na verdade, a lei nos permite, é uma limpeza, uma roçada leve, sem tirar nenhuma espécie de vegetação arbórea. É só uma roçada de mato mesmo. Então, a gente não pode influenciar no ecossistema da localidade. Se, no caso, existem insetos que podem vir a proliferar no local, mas também sejam oriundos do excesso de entulho no local. Não por questões apenas da vegetação, porque em cada ecossistema cria-se uma biodiversidade própria do local. Então, talvez, pelo descarte de entulho naquele local, pode ser também oriundo desse dejeto que não é um local específico para o lançamento. Agora, a vegetação em si, o que a pintura faz, é uma manutenção de roçada dessa vegetação nas margens dos córregos. O lixo deve ser depositado na frente das casas, sempre obedecendo os dias e horários de coleta. Isso vale não somente para os moradores deste local, mas como para toda a cidade. Ainda, segundo o William, quem observar uma pessoa descartando o lixo em lugar inadequado, pode fazer denúncia na prefeitura. Não é necessário se identificar. Pode denunciar. Denunciar sim, porque a prefeitura, infelizmente, como a cidade não tem um controle total sobre, às vezes, no local específico, o pessoal acaba jogando no lixo, então, se tiver uma denúncia, a gente consegue ter o maior controle sobre esses pontos onde está tendo esse lançamento irregular. Pode ser feito via telefone, pode ser feito protocolo também, pode ser feita a ligação aqui na prefeitura, e a gente vai tomar as providências. Obrigado. 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 Obrigado.